A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL VAS FAIPS VAS FAIPS Deile, deile CIDADE NO BRASIL VEMOS VEMOS DICAR VEMOS VEMOS DICAR VEMOS DE IEMOS Você pode botar o negócio? É. É, Mario, Mario! Isso, mano! Isso, mano! Vai! 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 Obrigado, cabrão! Júri, Júri! 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 É, não, Alle! Vere, vere... Vai! Pára, pára! Dixe... Vê outra vez! Vê outra vez! E aí? Ei! Vão, vem, vem. Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Esse calor também é foda, tio. Acho que é o calor também, influencia muito, pesa mais, mas a amarelinha é mais organizada. Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bem, engano, é bem. Penal. Fardar. Fardar. É uma regra nova, é uma regra nova agora. É uma regra nova, é uma regra nova, é uma regra nova. Bora, descansa bem, descansa bem, descansa bem, perto do homem. É uma regra nova, é uma regra nova. É uma regra nova, é uma regra nova. Não, estou na rua, mas pode falar. Não, estou na rua, não, estou na rua, não, estou na rua. É uma regra nova, é uma regra nova, é uma regra nova. É uma regra nova, é uma regra nova, é uma regra nova, é uma regra nova. 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 É uma regra nova, é uma regra nova.